Olá, pessoal! Vamos para a aula 252, Dilatação Térmica Linear. Primeira coisa, vamos entender por que a dilatação se chama linear. A palavra linear lembra-nos o quê? Uma dimensão. Uma dimensão apenas. Algo que é linear é algo em uma dimensão. Por exemplo, quando eu tiver uma barra de ferro com um comprimento inicial L0, ao aquecer de uma temperatura teta zero para uma temperatura teta, nós já vimos que as moléculas, com a intenção de querer ocupar mais espaço, elas vão, ao se distanciar, fazer o corpo aumentar de tamanho. Eu disse na aula passada que a dilatação sempre é em três dimensões. Mas, o que acontece aqui? No caso da barra de ferro, a dimensão comprimento é muito maior que essas outras duas dimensões. Sabe o que vai acontecer? Quando eu aquecer, ela até vai ficar um pouquinho mais grossa. Mas é tão pouquinho que ela vai dilatar nessas duas dimensões, porque a gente pode fazer o quê? A gente pode desprezar. Então, quando eu tenho uma dilatação térmica, uma dimensão é considerada apenas. Considerada. E o que nós fizemos com duas dimensões? Duas dimensões são o quê? Desprezadas. Ah, mas então sempre dilata em três? Sim. Mas aqui, esse aumento da espessura não influenciou quase nada. Aliás, a mesma dimensão no tamanho, você vai ver que ela vai ser, por exemplo, isso aqui tem, essa barra tem 100 centímetros. Vou te dar um exemplo só para você entender. Aí eu aqueci, fiz um aquecimento, sei lá, 200 graus Celsius, não sei, eu variei a temperatura. E aí ela vai para 102 centímetros. Nota que mesmo na dilatação que ela é considerada, ela dilata uma quantidade pequena. Aqui o ΔL seria 2 centímetros, o quanto que aumentou. Pois bem, justamente esse ΔL é que nós chamamos de dilatação. O quanto que aumentou. Tu deve saber, então, que a dilatação vai depender de três fatores. Três fatores. Esses três fatores são. Primeiro, o tamanho inicial. O tamanho, o comprimento inicial. Segundo, do material que é feito. E terceiro, da variação na temperatura. Esses três fatores vão influenciar na dilatação do material. Então, primeiro, L0 é o comprimento inicial. É o tamanho inicial. O que é o ΔL? ΔL é justamente a dilatação, a variação no comprimento. A dilatação no comprimento, no tamanho, no comprimento. Alfa se chama... Alfa é importante, já vamos discutir melhor o alfa. O coeficiente de dilatação... Dilatação... Alfa é o coeficiente de dilatação em uma dimensão. Porque nós vamos ter depois o β, que é em duas, e o γ, que é em três dimensões. Então, tem que saber que o alfa é para uma. É uma das dimensões apenas do corpo que está aumentando. E Δθ é a variação na temperatura. Nota que não basta ter temperatura. Eu tenho que variar, eu tenho que aumentar ou diminuir a temperatura. A variação de temperatura. Bom, sempre que eu coloco uma expressão matemática, eu tenho que discutir aqui as unidades. As unidades que eu devo colocar tanto para variação de comprimento como para comprimento... Alguns já devem estar dizendo aí... Metro! Metro! Porque metro é unidade do sistema internacional. E eu vou dizer que não necessariamente. Como assim? Só se ele te pedir no sistema internacional. Se ele não te pedir, a exigência aqui é que as unidades sejam iguais. Unidades iguais. Como assim? Se tu botar metro aqui, tu obtém a resposta em metro. Se tu botar em centímetro, vai obter em centímetro. Milímetro, milímetro. Quilômetro, quilômetro. A unidade que tu botar de um lado, tu vai ter que botar do outro lado. Não interessa qual. Tente olhar para as alternativas. Se tu ver que a alternativa pede milímetro ou centímetro, tenta colocar sempre na unidade que a alternativa está pedindo, que aí tu já mata a charada, já põe na unidade que a alternativa pede. Agora, olha só. Para que esse lado da igualdade seja igual a esse, essas unidades, elas terão que ser unidades inversas. Unidades inversas. Como assim unidades inversas? Ora, para que metro aqui seja metro aqui, por exemplo, esse produto não pode ter unidade. Por isso que, por exemplo, a unidade de coeficiente de dilatação é grau Celsius e na menos um. E a unidade de temperatura tem que botar em grau Celsius. Por quê? Porque grau Celsius na menos um, a gente sabe, né? Grau Celsius na menos um, até vou botar aqui, é um sobre grau Celsius. Então, um sobre grau Celsius. Vezes grau Celsius não salva na unidade nenhuma. Agora, Kelvin na menos um, eu teria que botar aqui em Kelvin. Se eu botasse grau Fahrenheit na menos um como coeficiente, pouco comum, eu teria que botar a temperatura em grau Fahrenheit. Cuida que aqui é a variação de temperatura e não temperatura. Então, vamos só lembrar das aulas de escala que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Então, cuida aqui que não vai ter problema. Então, se tu botar Kelvin ou grau Celsius, porque é delta. Não precisa botar nada de 2, 7, 3 aqui. Bom, o que significa essa expressão matemática? Vamos entender a utilidade dela. Quanto mais comprida for a barra, mais ela dilata. Quanto maior o coeficiente, e esse coeficiente dependerá do quê? Depende do coeficiente de dilatação. Ele depende do material que é feito, o material que é feito a barra. Por exemplo, ela pode ter sido feita de chumbo, de ferro forjado, de porcelana. Depende o material. Por que depende do material? Porque cada material tem uma facilidade ou dificuldade dessas moléculas se distanciarem ou se aproximarem. Então, cada material tem uma característica que vai identificar se é fácil ou não as moléculas se distanciarem. Então, depende do material, dada por um coeficiente. Depende do comprimento inicial. Por que depende do comprimento inicial? Olha, porque se eu tiver um número X de moléculas alinhadas, ao aquecer elas vão ter um micro distanciamento. O ΔL é a soma desses micro distanciamentos. Aí eu tenho um somatório desses aumentinhos entre as moléculas, eu teria o ΔL. Se eu tiver mais moléculas, portanto, um comprimento maior, eu terei mais micro aumentos. E aí eu terei maior aumento no comprimento. E o último, tem que ter grande variação de temperatura. Por que tem que ter grande variação de temperatura? Porque a temperatura mudando, muda o grau de agitação. Mudando o grau de agitação, eu tenho o quê? A mudança no tamanho dos distanciamentos entre as moléculas. Então, depende de três fatores. Em termos de cálculo, você vai ver que nós vamos fazer alguns exercícios. Não é tão difícil. Agora, você não pode cair em uma pegadinha. Olha só, você não pode cair em uma pegadinha. Olha aqui alguns coeficientes. Grau Celsius dá menos um. Chumo, 28 vezes 10 dá menos 6. Ferro forjado, 11,9. Eu vou arredondar aqui para 12,0. Vou arredondar. Por quê? Já vai ver. 12,0 vezes 10 dá menos 6. A porcelana, 3 vezes 10 dá menos 6. Tu tá vendo que o alfa do ferro é mais ou menos... Eu arredondei 4 vezes... Tem 4 vezes mais coeficiente que a porcelana. Tá vendo? Se o ferro tem 4 vezes mais coeficiente, significa o quê isso aí? 4 vezes mais coeficiente dilata 4 vezes mais? Verdadeiro ou falso? 4 vezes mais coeficiente o ferro do que a porcelana. O ferro vai dilatar 4 vezes mais que a porcelana? Certamente? Ah, não. Não, professor. Mas é mais coeficiente, não tem que dilatar mais. Aí vem um detalhe. Olhem aqui. A dilatação depende apenas do coeficiente? Nota que a minha pergunta foi perdida. Quem tem mais coeficiente dilata mais, certamente? Não. Quem tem mais coeficiente tem uma tendência de dilatar mais. Agora eu pergunto. Dilatação depende apenas do alfa? Quem é que me garante que a barra de porcelana não é muito mais comprida? Apesar de menos coeficiente. Quem é que me garante que a barra de porcelana não tem muito maior variação de temperatura? Ah, então eu tenho que olhar para os três fatores que tem. Tá, professor, mas peraí. Eu estou antecipando a pergunta. Tá, mas se eu pegasse duas barras de ferro e porcelana de mesmo comprimento e variaça a mesma temperatura? Bom, aí sim, né? Porque aí eu teria uma proporção direta. Direta. 4 vezes mais, 4 vezes mais. Mas nota, eu teria que ter barras de mesmo comprimento e mesma variação de temperatura. Aí sim. Mas nota, jogar sim. Ah, quem tem mais coeficiente de dilata... Não! Não! Depende dos outros fatores. Tá, mas se tem mais coeficiente, tem alguma coisa a mais? Ah! Olha só que interessante a grandeza que nós vamos ver aqui nesse cantinho. Que se chama dilatação relativa. Relativa. A dilatação relativa, ela sempre vai te dar uma ideia de porcentagem de aumento. Sempre que tu pegar, olha aqui ó, a dilatação relativa, delta L por L0. Essa é a dilatação relativa. Ou seja, é o quanto que dilatou do que tinha. Essa resposta é chamada de dilatação relativa. O número que sobrar daqui, se tu multiplicar por 100, tu saberá quantos por cento a barra aumentou. Vou te dar um exemplo. Olha aqui. Eu já botei aqui esses valores pra te dar um exemplo. 2 centímetros, um delta L de 2 centímetros, relativamente ao 100, deu quanto? Ó, delta L por L0, quanto dá? 2 centímetros por 100 centímetros. Já usei 100 pra facilitar aqui. Corta centímetro com centímetro, nota, não tem unidade. 2 por 100 é 0,02. Essa é a dilatação relativa. Que se eu multiplicar por 100, olha lá o que vai acontecer. Multiplica por 100, 2%. Acha a resposta em porcentagem. Ah, bom, tá, mas e aí? Ah, e aí? Pessoal, pega essa formulazinha aqui. Ó, delta L, L0, alfa, delta T. E pega esse K, L0, que tá multiplicando e passa dividindo. Sabe o que vai dar a dilatação relativa delta L por L0? Ó, tava multiplicando e passa dividindo. É alfa vezes delta T. Hum, melhorou? Melhorou ou não melhorou? Ah, olha só. Quem souber o alfa, apenas o alfa, e multiplicar por uma variação de temperatura, terá a ideia da dilatação relativa. Como assim, Fabrício? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma mesma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Se eu pegar o alfa e multiplicar pelo delta T, eu saberei o quê? Quantos por cento aquela barra vai dilatar. Por exemplo, ferro forjado. Pega o alfa, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e multiplica por 1 grau Celsius. Quanto é que vai dar para o ferro delta L do ferro fundido pelo L0 do ferro? Nota que eu nem sei o tamanho inicial do ferro, não interessa. Mas eu sei que para o ferro, ele vai dar 12 vezes 10 a menos 6 de que? De dilatação relativa. Ou seja, se eu multiplicar essa resposta aqui, se eu multiplicar por 100, eu vou ter 12 vezes 10 a menos 4% de aumento. Ou seja, a dilatação relativa do ferro é 0,012%. Do quê? Do tamanho que ele tiver. Ou seja, quem tiver, então, quem tiver delta L por L0, o coeficiente sempre terá uma ideia da porcentagem de aumento. Não do aumento absoluto, de quanto realmente de centímetros aumentou, mas terá uma ideia da porcentagem. Agora, faz a mesma coisa para o delta L da porcelana pelo L0 da porcelana. O que vai acontecer? Vai dar 3 vezes 10 a menos 6 graus, 6 dá menos 1, vezes 1 graus, 3 vezes 10 a menos 6. Que se eu multiplicar por 100, vai dar a resposta em porcentagem. Ou seja, a porcelana dilata quanto? Ela dilata 0,003% do tamanho dela para cada grau Celsius. Pois é justamente essa a explicação do que é o coeficiente. Esse coeficiente significa que para por grau Celsius, para cada grau Celsius, que variar, 3 vezes 10⁻⁶, ou 3 vezes 10⁻⁴% do tamanho da barra de porcelana aumentará. Ele sempre te dá, então, o coeficiente, uma ideia de porcentagem por grau Celsius, que vai variar. Olha que interessante, então. Mesmo sem saber os tamanhos, não interessa os tamanhos, se o coeficiente do ferro é 4 vezes maior que o da porcelana, eu sei que o ferro, percentualmente, dilatação relativa, ele dilata percentualmente 4 vezes mais que a porcelana. Percentualmente. Para uma mesma variação de temperatura, ou por grau Celsius. Interessante, não é? Então, diferencia. Uma coisa é o quanto... Aqui eu vou saber quantos centímetros, quantos milímetros, quantos metros vai dilatar. Aqui não. ΔL por L₀, eu sei a porcentagem de aumento, que está intimamente ligada ao quê? Ao coeficiente. Tá beleza? Na próxima aula, nós vamos fazer exercício sobre isso. Aí vai ficar um pouco mais claro. O exercício sempre vai nos exemplificar, vai deixar bem claro a teoria. Agradeço a sua presença nessa aula. Até a próxima. Aquele...